Aí pessoal, estamos aqui no rio ainda Rio maravilhoso Rio Xambré, mas cara, está foda a pescaria hoje Está muito devagar, está dando uns puxões muito fracos Aqui ó, pisquinha filé na água Mas está foda Vamos aguardar aí, beleza? Quem sabe a gente consegue pegar alguma coisa ainda Ok? Estamos na fé pessoal